Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar desinstalando vários aplicativos de uma só vez aqui no seu Moto G41, como vocês podem fazer esse processo. Eu vou mostrar passo a passo para vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente, a gente vai estar utilizando aqui a Play Store para fazer esse processo. Acessou a sua Play Store, você vai clicar no seu perfilzinho aqui em cima. Clicando nesse perfil aqui em cima, você vai vir em Gerenciar Apps e Dispositivos e depois vai vir nessa segunda opção aqui em cima em Gerenciar. Aqui você vai ter acesso a todos os seus aplicativos, certo? Tendo acesso a todos eles, você vai vir aqui. Você pode ver que tem um quadradinho na lateral de cada aplicativo. Você vai clicar em cada aplicativo que você quer desinstalar, certo? Tomem cuidado que alguns aplicativos são padrão do sistema e eles não vão estar sendo removidos. Mas já eu vou explicar o que acontece quando você tenta desinstalar um deles. Vamos lá. Temos aqui o App Carteira, por exemplo. Temos esse jogo. Você pode ver que quando eu clico neles, eu cliquei ali no primeiro, apareceu uma lixeira ali em cima. Se eu clicar naquela lixeira, ele vai desinstalar. Cliquei, ele vai falar. Você quer desinstalar esses dois aplicativos? E eu posso clicar na opção desinstalar e voltar a desinstalar eles. Então é só você sair selecionando os aplicativos no qual você quer estar desinstalando e um por um vai ser desinstalado. É muito boa essa função por isso, pessoal. Você pode estar desinstalando vários aplicativos de uma só vez, certo? Muitas vezes você tem muito aplicativo acumulado e você desinstalar eles tudo de uma vez só, certo? Essa função é bem interessante. O que acontece quando você tenta desinstalar um app padrão? Por exemplo, um YouTube, um Drive ou um Google Maps, que são apps que já vêm no seu aparelho. Eles não vão estar sendo desinstalados, mas vão estar perdendo suas atualizações. Eles vão com atualizações mais antigas, certo? Por exemplo, se você tentar desinstalar o seu YouTube, em vez dele desinstalar realmente, ele vai voltar para uma atualização mais antiga, certo? Até bom, você pode até fazer isso com apps que você não utiliza muito, fazendo com que eles fiquem em atualizações mais antigas e não consomem tanto armazenamento como eles consomem na atualização que eles estão atualmente, tá bom? Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando a ajuda para a gente se viu no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu e fui!